Boa tarde a todos. Eu queria começar perguntando para vocês se alguém tem alguma dúvida da aula passada, se alguém quer alguma instrução, até porque com relação à implementação da Elisodo, eu passei aquele probleminha para vocês, e então quem tiver alguma dúvida pode tirar aí ao longo das nossas discussões. Na realidade, na aula de hoje, que a gente vai falar um pouco, a gente vai ter dois temas principais. Então, eu vou abrir duas vezes as apresentações, e elas têm a ver o seguinte, nós vamos ver uma parte de solução analítica, de equações diferenciais parciais, e também vamos ver a solução numérica das equações diferenciais parciais. Na parte de solução numérica, nós vamos começar usando a Elisodo, e depois a gente vai fazer utilizando o Euler. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu abrir a primeira apresentação. Então, quem tiver alguma dúvida com relação a Elisodo, depois também é só perguntar. A gente vai poder tirar dúvidas de vocês. Então, espero que vocês estejam aproveitando o curso. Como eu disse para vocês, a área de modelagem, essa área de resolver equações, é uma área que tem uma perspectiva muito boa, em termos de empreendedorismo, em termos de... Até mesmo, assim, você propor uma empresa, a gente consegue aí... Tem um nicho profissional muito grande. Bem, como a gente fez na aula anterior, nós começamos com a solução analítica de EDOs, e o tema dessa semana são as equações diferenciais parciais. A gente, então, vai trabalhar um pouco a questão da solução analítica. Por quê? Porque se eu não sei nada sobre solução analítica, se eu não me lembro, no caso de vocês, eu acredito que a maioria de vocês já tenha visto alguma coisa de solução de equações diferenciais parciais analítica, mas a gente acaba esquecendo, né? Então, ao longo da vida toda, a gente vai se lembrando. Então, vou começar com o módulo 7. Deixa eu clicar aqui dentro. Pronto. Só lembrando vocês, nós vimos na aula passada, a solução analítica de algumas EDOs. Essas aqui foram as EDOs que nós vimos, cuja solução dessa equação diferencial ordinária de segunda ordem, coincidente constante, é o seno hiperbólico, porque aqui é um positivo. Só lembrando vocês, né? Quando eu derivo duas vezes a função teta e obtenho a mesma função teta multiplicada por uma constante, essa função teta tem uma grande chance de ser o seno hiperbólico, o seno e cosseno. Como eu derivei duas vezes, eu perdi duas informações, estão aqui, então, o C1 e C2 para eu poder resgatar. Nesse outro caso, quando eu derivo duas vezes uma função e ela fica com o sinal invertido, negativo, eu tenho grande chance de ser o seno e o cosseno da função. Então, esses dois casos aqui, a gente viu a passagem e vimos essa outra equação aqui também, que ela tem um coeficiente que é não constante aqui, olha, 2x, a integral, a solução ficou essa integral e se eu, a gente fez uma extensão, se eu tiver um 3x ao quadrado, a solução também fica muito parecida. E a equaçãozinha exponencial, se eu derivo uma função e ela dá a mesma função vezes um λ, eu derivo uma vez só, então, o exponencial, ela representa aqui. Nesses dois casos, quando a gente estuda soluções analíticas, a gente começa com as soluções exponenciais e acaba caindo no seno e no cosseno. Então, vejam só, por que eu voltei com esse quadro? Para a gente refrescar a cabeça e voltar um pouco para a aula anterior, daquilo que a gente tinha visto, e também eu marquei em vermelho as soluções que a gente vai utilizar agora na solução analítica. Por quê? Qual a ideia? Só voltando àquela ideia que eu estive falando com vocês, se eu tenho uma equação diferencial ordinária, eu vou transformar ela em uma equação algébrica. Então, foi assim que a gente buscou essas soluções. Se eu tenho uma equação diferencial parcial, eu vou transformar ela em uma ou mais DDOs e as DDOs em algébricas. Então, aqui, só voltando também à aula passada, nós vimos que a técnica numérica, a gente viu o método explícito de Euler, só lembrando aqui, nesse exemplo que foi aplicado em sala de aula, a derivada da função y do tempo, derivada no tempo, é igual a f de t de y. No caso, o nosso f de t de, era essa função t menos y, que a gente viu na aula anterior. O método explícito, eu calculo o y no tempo t mais 1 em função das propriedades no ponto anterior. Volto a dizer, se o i for 0, vai ser o f de t0 e y0. Seria aqui, olha, t0 e aqui y0. Eu substituo, multiplico pelo Δt, eu somo com o y de t0, que é dado, eu resgato o y de t1. E aí, sucessivamente. No caso implícito, eu calculo o y de ti mais 1, em função do próprio y de ti mais 1. Então, aqui nesse caso, o valor da função, ele é calculado no y de ti mais 1. Lembra que eu tenho que colocar em evidência, tal, para poder buscar a solução implícita. Quando eu passei o trabalho para vocês, eu pedi para resolver aquele modelo, populacional do Lótica e do Volterra, utilizando L-Sold, também pedi o método explícito. Você pode usar o implícito, só que você vai cair em um sistema de equações algébricas não-linear, que não é o foco do estudo aqui nessa aula. Então, vamos lá. Só relembrando aí do final da aula passada, nós falamos sobre o óleo simples, explícito e implícito, o óleo estendido, o óleo modificado, o método de Meune, eu falei só que existe, ele é uma boa técnica, mas a gente não deu. E eu também dei a técnica de Runge-Kutta e dei a referência para vocês, na aula passada. Então, vamos falar um pouco agora, olha, das técnicas de solução analítica de equações diferenciais parciais. Vejam só, a maioria dos problemas de fenômenos de transporte, da graduação de engenharia química, engenharia mecânica, engenharia de materiais, engenharia de alimentos, da grande parte das engenharias, engenharia elétrica também, fugindo aí alguns casos, mas se a gente fala de fenômenos de transporte, com o livro-texto Bundy e outros livros-textos, você consegue resolver analiticamente as EDPs por duas técnicas, basicamente, você precisa de duas técnicas, que são as técnicas de separação de variáveis para a solução de EDP, e a técnica da combinação de variáveis. Nós vamos ver hoje essas duas técnicas, nós vamos ver as duas técnicas completas, mas nós não vamos determinar as constantes do modelo, a gente vai fazer isso na aula que vem, para a aula não ficar muito cansativa, tá? Então, olha só, a seguir nós vamos ver dois exemplos aqui de EDP envolvendo a transferência de calor retirada do livro do Roman. Eu queria mostrar aqui para vocês o livro do Roman, deixa eu ver, ele está aqui, olha, já deixei ele aqui, está vendo? Olha, esse aqui é o livro do Roman, como eu vou precisar dessa página, deixa eu só guardar, meia, 650, né? Vou mostrar, olha, esse aqui é o Roman, Heat Transfer, ele é um livro que a gente utiliza mais ou menos na engenharia química e de alimentos, no quinto, sexto período, no nosso caso lá da UFRJ, está no sexto período, né? Esse é um livro muito bom, gente, para transferência de calor. Ele é um livro, você consegue encontrar ele facilmente, né? Está aqui esse livro, está vendo? Vou só mostrar para vocês aqui o conteúdo dele, é um livro fácil, ele é em inglês, eu acho que ele não existe, eu não sei se ele já foi traduzido, mas ele é muito bom, olha, ele tem aqui os vários capítulos, e nós tiramos um exemplo aqui desse capítulo, nós vamos resolver esse problema aqui, da página 139, olha, esse probleminha aqui, nós vamos resolver essa equação diferencial parcial, por que ela é parcial? Porque a temperatura varia com a posição e varia com o tempo, por isso que ela é parcial, né? Essa aqui é a solução, nós vamos abrir essa solução, explicar um pouquinho essa solução, que o resultado é na forma de série, nós vamos falar sobre essa técnica, e vamos falar também sobre essa técnica aqui, olha, deixa eu, esse aqui, nós vamos resolver esse problema aqui, é diferente daquele, né? Só para explicar para vocês, como é que são os dois problemas, está lá na apresentação direitinho, no primeiro problema, nós temos uma transferência de calor na direção X, então eu tenho uma placa metálica, eu escolhi as propriedades do alumínio, para fazer a solução numérica depois, né? Então nós temos uma placa metálica de largura 2L, então aqui no X igual a zero eu tenho uma temperatura, no X igual a 2L eu tenho outra temperatura, então a gente resolve. Esse caso ele é um pouco diferente, por isso que a solução também é diferente, eu vou chamar a atenção. Nesse caso X, ele não tem um limite aqui de 2L, a gente chama de sistemas semi-infinitos, isso acontece para transferência de calor, vocês vão ver lá em McFlu, em transferência de quantidade de movimento, e tem também para transferência de massa. Nesse caso, eu considero que o fluxo de calor não foi suficiente para chegar aqui, olha, em comprimentos grandes de Y, está certo? A equação é a mesma, o que muda aqui são as condições de contorno, e a solução, ela cai na função erro, nós vamos ver essa solução aqui, também nós vamos ver essas duas. Então, para quem quiser pegar a referência, olha, a página 144 do Roman, e a página 140. Eu vou deixar aberto, caso seja necessário, a gente volta. Vamos lá na nossa apresentação, e está aqui. São problemas de ferramentas de transporte, eu escolhi a transferência de calor, mas a equação era idêntica, para transferência de quantidade de movimento e para massa. E nós vamos ver, então, separação de variáveis, e a método de combinação de variáveis. Vamos lá. Então, olha só, método da separação de variáveis. Lembra que na ZDO tem o método de variáveis separadas. É diferente a separação de variáveis de variáveis separadas, né? Então, olha só, o problema é esse, eu tenho uma transferência de calor que se dá nesse bloco, a gente vai considerar o modelo unidimensional, ou seja, as propriedades, o calor, o fluxo, só se dá na direção X, se eu quiser transferência bi- ou tridimensional, a técnica numérica não muda, é a mesma, né? É a mesma coisa, a gente pode até ver um exemplo, se vocês quiserem, depois de bidimensional, mas a técnica é a mesma. E aí, então, a equação, eu tenho uma derivada segunda no espaço e uma derivada primeira no tempo. O alfa, ele tem a ver com as propriedades de transferência de calor. Voltando lá para aquela página, para o Romo, eu falei na 650, só para mostrar, vou deixar lá de novo, estou passando aqui, olha, então eu usei o Romo para pegar aqui as propriedades do alumínio, olha, 650, né? Mostrar para vocês de onde que eu tirei depois, depois a gente vai voltar, obviamente, mas, só aqui, olha, é alumínio. O alfa, aqui, ele está 10 à quinta, ele é 8.418 vezes 10 à quinta, metros quadrados por segundo, né? Nós vamos usar depois esse, 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 esse valor. Vejam só, se eu, o que que eu vou resgatar? Inclusive, aqui, olha, eu vou até corrigir aqui, né? Aqui é porque eu usei teta, eu já fiz, ele faz uma mudança de variável, eu já fiz essa mudança e aqui acabou ficando, né? Ficou, mas é o teta, eu usei o teta, vejam só. O teta, na realidade, ele é uma mudança na temperatura, ele é a temperatura, seria a temperatura menos a temperatura 1 que foi definida aqui no caso, mas eu usei assim, usei um teta, não tem problema nenhum, numericamente, não tem problema, Então, dRom2 de teta, dRomx2 é 1 sobre alfa, dRom de t, dRom de teta, dRom de tal, que é o tempo. Vejam só, o teta, nesse caso aqui, ele foi colocado como zero, em x igual a zero, e o teta, zero em x igual a 2, então ele vale zero aqui, ele vale zero aqui nesse caso, e a equação ficou assim. Eu vou depois calcular em termos de temperatura, não vou usar o teta, dessa forma aqui. Então, olha, na condição, quando o tempo é zero, eu tenho um teta inicial. Opa, mudou aqui. Quando o x é zero, eu conheço o teta e conheço o teta, então eu conheço o teta aqui, conheço nesse outro extremo, porque a integração está sendo feita em x, e conheço na condição inicial também. Então, vejam que, se eu derivei o teta duas vezes, três vezes, eu tenho que ter três informações adicionais. Então, olha só, assumindo a seguinte solução, o que é a separação de variáveis? Eu tenho aqui a minha equação, que está inclusive aqui, vamos também corrigir essa aqui, para ela não ficar errada, né? Aqui é teta, pronto, e aqui é tal. Ele está com um desenho aqui. Bom, depois eu corrijo isso aqui. Vamos lá. Então, o que é a separação de variáveis, gente? A minha solução que eu tenho... Eu estou buscando o teta, que é a função de x e de tal. Então, o teta, ele é uma função de x e de tal. O que é a separação de variáveis? Eu proponho um teta, que é a função de x e de tal, e escrevo que ele é uma função x, de x, vezes uma função h de tal. O que é a técnica da separação de variáveis? É que o meu teta, que era a função de x e de tal, agora eu escrevo que ele é um teta de uma função de x, vezes uma função do tempo, né? E aí, o que eu faço? Eu derivo, eu vou derivar duas vezes em x, e substituir aqui. Vou derivar uma vez no tal, e vou substituir aqui, nessa parte aqui, olha. Se eu derivo o teta com relação a x, vai dar derivada de x com relação a x, vezes o h de tal, como ficou aqui. Por quê? Porque a derivada é com relação a x, não é com relação a tal. Eu derivo pela segunda vez, e a equação fica assim. Eu vou pegar esse d2 de teta de x2, e vou substituir aqui, olha, ficou assim, tá vendo? substituir aqui, então vai pegar esse aqui, ele vem para cá. Agora, faça a mesma coisa, eu derivo o teta com relação a tal. Tá aqui, né? O tal, na verdade, é o tempo, derivei, deu esse aqui, eu substituí aqui. Então, olha só o que aconteceu. Esse lado, é uma função só de x, vezes uma função do tempo. Isso aqui é uma função do tempo, vezes uma função de x. O que eu vou fazer? Agora eu faço separação de variáveis. Olha, a função de x eu jogo para esse lado, e a função do tempo eu jogo para o outro lado. A equação fica assim, olha. Tá vendo? Essa função, ela é só a função de x, esse lado, e esse lado, ele só é função do tempo. Quando é que uma função de x, para qualquer valor do espaço, é igual a uma função do tempo? Quando ambas são iguais a uma constante. Então, veja, olha, se isso aqui é uma função de x, como está aqui, e se aqui é uma função do tempo, como está aqui, eu vou dizer o seguinte, olha, se eu derivo no espaço, e eu derivo no tempo, e o resultado é o mesmo, eu posso dizer que é igual a constante. Por que eu coloquei o quadrado e o menos? São exigências para melhorar, depois, o resultado. Eu vou mostrar para vocês, o menos e o quadrado, eu coloquei, mas podia ser só um lambda. Depois eu vou mostrar para vocês por que ficou o lambda ao quadrado. Então, vejam só. A equação, ela era essa, ela foi transformada nessa, rearranjando, ela ficou assim, tá certo? O que acontece, gente? Eu tenho que essa aqui, uma equação diferencial ordinária. Essa aqui, olha, eu pego, eu igualo esse termo aí. Olha só, montei essa EDO aqui. E quando eu pego esse termo aqui, igual a esse, eu tenho essa outra EDO aqui. Então, veja que a minha EDP, que é essa aqui, que eu estou circulando com o mouse, ela foi transformada em duas EDOs. E essas duas EDOs, eu já sei resolver. Lembra, olha, eu vou voltar para vocês, essa aqui e essa aqui, estão lá no quadro, eu sei resolver, olha, voltando aqui para vocês verem, olha, uma delas é essa aqui, que vai dar a solução em seno e cosseno, e a outra é essa aqui, que vai dar o exponencial. Então, na solução da EDP, usando a técnica da separação de variáveis, eu reduzi o meu sistema a duas EDOs. Então, olha qual é a ideia. A ideia é transformar a equação diferencial parcial em duas EDPs que eu sei resolver. Veja, resolvendo essa equação, eu tenho o X. Resolvendo essa, eu tenho o H. E aí eu volto, olha, substituo o X aqui, o H aqui, eu tenho a minha solução teta. Vejam, bem bacana, né? E fácil de ser resolvida. Vamos olhar, então, olha, essa equação eu sei resolver, e essa aqui eu sei resolver. A equação 1, a solução é essa, foi aquela que a gente viu lá atrás de novo, olha. Por que, gente, que o λ é o quadrado? Porque quando você calcular a equação característica, vai ser a raiz quadrada do Δ. Então, o Δ vai dar λ quadrada, a raiz de Δ vai dar λ, para não ficar uma raiz de Δ aqui, senão ia só ficar feio, ia ficar raiz de Δ aqui, raiz de Δ aqui. Mas, olha, esta é a solução. E a equação 2, eu também sei achar a solução. Esta aqui é a solução da equação 2, olha. Por que que eu coloquei o negativo? Aqui, olha. Por que que eu coloquei o negativo aqui? O quadrado, em função daquela Δ que tira a raiz quadrada da equação característica. Este aqui, o negativo, é por isso aqui, olha, uma exigência física. Porque, quando o τ tende a infinito, esse exponencial vai para zero, o h vai para zero. Se não tiver o negativo, quando o τ tende a infinito, o exponencial vai para infinito, e a nossa solução aqui, olha, vai para infinito. Estão vendo aqui? Então, o negativo é uma exigência física. E olha como é que ficou a solução. A solução ficou assim, ficou o h de t vezes o x de x. Eu tenho quantas constantes que eu tenho que determinar? Eu tenho que determinar o λ, o c1, e aqui é c2. Aqui, opa, vamos corrigir isso aqui já. Aqui é c2, né? Eu vou ter que calcular o λ, o c1 e o c2. Ou seja, eu preciso de três informações, que são essas informações aqui. Bem, gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, olha, nesse caso, do exemplo dessa EDP, que está lá do Roma, vocês podem depois ir lá olhar no Roma e ler sobre o problema, eu não tenho nenhuma condição de contorno igual à condição inicial. Quando é que eu uso a separação de variáveis? Quando as minhas condições de contorno, nenhuma delas, quando elas são diferentes da condição inicial. Se eu tiver uma condição de contorno igual à condição inicial, eu não posso usar essa técnica. Eu não vou conseguir determinar essas constantes. Então, vou repetir. Se uma das condições de contorno for igual à condição inicial, que é no tempo, eu não posso usar essa técnica. Eu vou ter que usar outra técnica. Vocês vão ver que, no outro caso, uma condição de contorno é igual à condição inicial. Então, essa é uma dúvida muito recorrente. Quando usar separação de variáveis e quando usar combinação de variáveis? Vou dizer a vocês e depois a gente vai ver. A combinação é quando eu tenho fisicamente uma condição de contorno igual à condição inicial. Nesse caso, eu tenho duas condições de contorno que são idênticas. Não tem problema. Mas é diferente da inicial. Então, vamos lá. Olha como é que fica a solução. Olha o que eu escrevi. A solução final pode ser facilmente obtida na forma tal. Quando a gente obtém aquelas constantes, a equação fica assim. Aí você diz assim para mim, professor, pode ser obtida facilmente? Pode ser obtida facilmente. Mas, existe aí uma certa, um conteúdo grande de informações. Então, para a aula de hoje não ficar muito chata, eu não vou determinar o C1, o C2 e o Lambda. Isso vai ser tarefa que eu vou apresentar na revisão da quinta-feira para vocês, tá? Porque senão vai ficar muito enfadonho aí a nossa apresentação. Então, agora, usando a condição inicial e as duas condições de contorno, eu calculo o Lambda, o C1 e o C2, tá bem? Então, essa aí é a solução. Tá certo? Então, vamos partir agora para o outro problema. Olha, método da combinação de variáveis. Se tiverem qualquer dúvida, gente, pode ligar o áudio, perguntar, não tem problema nenhum, tá? Eu gostaria até que vocês perguntassem, porque não é trivial isso aqui, né? Esse outro problema, ele é diferente. Vejam que, nesse caso, olha só que interessante, a condição no tempo, no tal zero, que está aqui, olha, é igual a condição, essa condição de contorno aqui, olha, θi, θi. Então, eu tenho uma condição de contorno idêntica à condição inicial. Por que, gente? Pelo seguinte, ó, vamos pensar, o θ, vamos supor que o θ, ele realmente seja a temperatura. Então, teve uma mudança de variável aqui do θ, da temperatura, mas não tem problema, você pode continuar lendo ele, é só para facilitar a solução depois, né? Mas vamos pensar assim, o θ é a temperatura. O que ele está dizendo? A temperatura em qualquer posição e no tempo zero é uma temperatura inicial. Olha aqui, ó, a temperatura no infinito, o que é infinito? É um X grande, é igual a temperatura inicial. Vamos imaginar o seguinte, se a temperatura inicial for 25 graus Celsius, o que ele está dizendo? Que quando o X é muito grande, apesar de eu ter colocado aqui uma temperatura, aqui, olha, uma temperatura, vamos supor aqui, mil graus, ele não chega, o fluxo de calor não chega em X grande, vai continuar sempre sendo a temperatura inicial. então esses problemas são chamados de, fisicamente, de semi-infinitos, são problemas semi-infinitos, olha, semi-infinito. Ele não é infinito, porque nós estamos em engenharia, né? Mas ele é semi-infinito, por quê? Uma condição de contorno é idêntica à condição inicial. Então, a gente não consegue mais resolver por combinação de variável, por separação, tem que ser combinação. O que é a técnica de combinação? Eu vou combinar o X, a variável independente X, e a variável independente tempo, eu vou combinar numa nova variável. Como é que é feito isso? Olha, em final de transporte, o eta, que é a minha nova variável, ela vai ser o meu X dividido por raiz quadrada de 4αT. O α, é aquele coeficiente de transferência de calor. O 4, ele também é colocado para ter uma aparência bacana, né? Mas, olha, essa variável, ela está combinada. Como é que a gente, agora, aplicando a mudança de variável, fazendo a regra da cadeia, vai ficar para a aula que vem, para não ficar chato a aula de hoje. Olha só, eu vou reduzir esta EDP aqui, ó. Eu vou reduzir esta EDP, ela vai ficar com esta carinha aqui agora, olha. E essa equação, eu já sei. Resolvi. Vamos lembrar também a condição inicial? Em qualquer X no tempo zero, dá até até aí. Então, veja o seguinte, ó. Quando o tempo for zero, o eta vai para infinito. Está aqui. Então, agora, ao invés de ser tempo igual a zero, vai ser eta tendendo a infinito. Porque se o tal for zero, o eta vai para infinito. O θ é um θ aí. Olha o que aconteceu com a condição de contorno 2. Quando o X vai para infinito, o eta também vai para infinito. Então, essa condição, ela é idêntica a essa. Vejam que essa equação diferencial ordinária, eu preciso só de duas informações, porque eu tenho uma derivada de segunda ordem. Então, olha, essa informação é igual a essa. Agora aqui, ó. Quando o X vale zero, o eta, ó. Se o X vale zero, se eu colocar zero aqui, o eta vale zero. Fica assim. Então, esse problema, ele ficou reduzido a isso aqui, olha. essas duas são iguais, né? Eu poderia até apagar. Esse aqui, olha, para você, eu poderia apagar uma dessas aqui, olha. Eu posso até apagar. Poderia apagar, vou colocá-la em vermelho, porque ela está se repetindo, né? Então, aqui eu tenho, eu tenho aqui, olha, duas condições de contorno, ó, duas condições de contorno, eta igual a zero, e eta tendendo a infinito. E eu preciso de duas informações. Ou seja, nós já vimos na aula passada que a solução é essa. E quando eu aplico agora essas duas condições de contorno a essa equação, eu chego na função, na função erro, que é a função E. E a solução ficou assim. Então, veja esse problema, olha. O teta, que é, na realidade, né? A solução, o teta sobre o teta I, ela ficou, opa, ficou aqui. ela ficou, ela, o resultado é a função erro. Opa, eu mudei duas vezes aqui. O resultado é a função erro aqui. Tá? Então, a função erro, essa função, ela é tabelada. O próprio Octave calcula. Então, veja, olha, a minha temperatura, menos a temperatura T0, que foi implicada, temperatura inicial, menos a T0, veja, a função é EG de X. Com o valor, para qualquer valor de X e qualquer valor de tempo, eu consigo calcular a minha temperatura. Então, tem a distribuição de temperatura nesse sistema. Então, vejam, que essa é a técnica da combinação de variáveis. Por quê? Eu consegui reduzir, voltando aqui, olha, eu reduzi a minha equação diferencial parcial, eu reduzi ela a uma equação diferencial ordinária, usando as condições, as duas condições de contorno, eu tenho a solução, que é essa solução aqui. Então, vejam, que é uma técnica bem fácil de ser utilizada. Onde é que está a maior dificuldade aqui? É de fazer a mudança de variável, é de transformar a EDP na EDO, usando essa mudança de variável. Isso a gente vai fazer na quinta-feira, a gente, na quinta, a gente vai expandir, fazer esse pedaço que a gente não fez hoje, para não ficar muito enfadonho, senão a gente ia gastar o tempo todo fazendo isso, né? Então, esse problema da combinação de variáveis, escreva aí na anotação de vocês, quando é que eu uso? Em sistemas semi-infinito, olha, semi-infinito. Qualquer, vira um problema de fenômeno de transporte, é semi-infinito, você vai usar essa técnica. Agora, gente, essa técnica é a mesma para calor, massa e quantidade de movimento. Lá em McFlu, a gente resolve esse problema aqui, olha, para vocês. na realidade, na graduação, a gente quase não resolve, porque essas soluções já estão consideradas, é um pouco assim, já um pouco elevada, fica mais para a pós-graduação, mas a gente acaba dando também, né? Então, voltando aqui para vocês, olha, só fazendo um resumo, a separação de variáveis, eu reduzi minha EDP, olha a EDP aqui, eu reduzi a duas EDOs. E na combinação de variáveis, eu reduzi a minha EDP a uma EDO, né? Então, essas técnicas, o que é importante você observar aqui? É importante você observar que nas duas técnicas, eu reduzi a minha EDP a duas EDOs. Essa ideia, gente, escrevam aí na anotação de vocês, como é que se resolve a equação diferencial parcial? A gente reduz ela a EDO e resolve as EDOs. Então, olha o mapa que eu coloquei para vocês, nós terminamos a apresentação, vou abrir a outra agora. Vou salvar aqui e vou abrir a outra. Esta aqui, que é a segunda parte de hoje. Vamos partir para a solução numérica agora, olha. É porque o mapinha está aqui. Então, antes da solução numérica, olha, eu coloco aquela mesma página, eu estou repetindo aqui, por isso que eu voltei, olha, a meia separação das variáveis. E agora aqui, olha a ideia, eu tenho sempre, tanto analítica quanto numérica, olha, na solução analítica de EDPs, elas foram reduzidas a EDOs. Aqui, a EDP foi reduzida a duas EDOs na separação de variáveis, e a EDP foi reduzida a uma EDO na combinação de variáveis. Então, eu reduzi a EDP a um sistema de EDOs. Depois, as minhas EDOs, eu sei resolver, eu fiquei com um sistema de equação algébrica não linear. por que não linear? Eu posso, pode ser linear ou não linear. Se for não linear, eu tenho que linearizar, porque é o que eu sei fazer. Então, esse mapa, ele é muito importante para vocês. Isso aqui, você tem que ter ele, sempre na mente de vocês. Como é que eu resolvo a EDP? Eu vou reduzir a EDP, a EDO se torna algébrica. Como aqui, a EDP, eu reduzi a duas EDOs, e as EDOs viraram, viraram essa equação algébrica que está aqui. Eu reduzi essa EDP, no caso da combinação de variáveis, a uma EDO, e a EDO virou uma equação algébrica, que eu vou resolver aqui. Então, esse é o resumo de como se resolver equações diferenciais parciais. Eu queria abrir para vocês, para que vocês fizessem, vou dar aí 30 segundos, para vocês fazerem alguma pergunta. É importante vocês tirarem dúvida? Deixa eu falar para vocês, é sempre importante tirar dúvida? Por que, gente? Porque a dúvida de vocês, para a gente, que é professor, é muito importante. Eu sempre digo que a dúvida de vocês nunca é ruim. Sempre é muito boa. Deixa eu dar 30 segundos aí para dúvidas. Vamos lá. Eu sei que vocês estão cheios de dúvidas aí. Vamos lá. Dúvidas? Não? Então, eu vou continuar. Vamos lá, então. Eu sei que depois vocês podem tirar suas dúvidas. Bom, como é que eu vou reduzir as minhas EDPs em EDOs? Eu vou até fazer um negócio aqui, eu vou colar esse negócio, que eu achei que é bacana para caramba. Vou copiar e vou trazer para essa página aqui para a gente conversar. Aqui, vamos lá. Como é que eu vou resolver as minhas EDPs? Agora é numérico, a gente já vai entrar para o Octave já. como é que eu vou resolver as minhas EDPs? Vou pegar mais uma informação aqui que é legal. Essa aqui, vou mais para frente, vou pegar aqui só para a gente fazer essa discussão. Cadê minha equaçãozinha? Também aqui não está legal. Deixa eu pegar mais para frente aqui. e eu acho que eu nem vou conseguir aqui, já está tudo... Fica assim mesmo, está bom. Estamos aqui, vamos lá. Desculpa aí. Gente, como é que eu vou resolver minha EDP? A técnica de diferenças finitas, como é que eu vou reduzir minha EDP a um sistema de EDOs? Eu vou discretizar todas as técnicas, prestem atenção nisso, olha, todas as técnicas de redução de EDPs, eu vou discretizar o espaço. Então, vejam que eu discretizo o espaço e vou integrar depois no tempo. Mas como é que eu integro no tempo? O tempo eu posso integrar usando. Eu posso usar Euler ou partir para o L-Sold. Vou mostrar para vocês. Então, nós vamos fazer das duas maneiras. Toda vez que eu for reduzir uma EDP, coloquem isso aí numericamente, eu discretizo o espaço e integro no tempo. Como é que a gente... Quais são as técnicas de discretização do espaço? As mais conhecidas. Eu tenho diferenças finitas, que é o que a gente vai explorar bastante na aula de hoje, no início da aula que vem. A gente discretiza o espaço por diferenças finitas. Depois, a gente tem uma outra técnica que é chamada de volumes finitos, que eu vou explicar da ideia para vocês de volumes, vou dar a ideia de elementos finitos e de resíduos ponderados. No nosso curso de métodos computacionais aplicados à engenharia química 2, a gente vê diferenças finitas, a gente vê resíduos ponderados de forma bem completa, e a gente também faz uma introdução a elementos finitos e volumes finitos. Não dá para ir muito longe, não. Então, o que a gente vai fazer? Vai discretizar o espaço e integrar no tempo. Diferenças finitas. Aí, vou dar a técnica com o que é diferenças finitas. Vejam só. Voltei àquele problema anterior que nós tínhamos. Só que agora, por exemplo, em x igual a zero, eu andei mudando aqui, eu vou colocar 100 graus aqui e aqui 500 é o que eu vou resolver. Eu andei... Eu não me atentei, eu rodei esse problema aqui. O que a gente vai fazer? Vamos supor que o θ é a temperatura. Então, isso aqui é transferência de calor. Quando o x vale zero, eu estou impondo 100 graus aqui. No outro extremo, quando o x vale 2L, olha, 10 centímetros, depende do tamanho que eu tiver, a temperatura vai ser 500 graus Celsius. Então, aqui é 100, aqui é 500. E essa aqui é a equação de transferência de calor que eu tenho, uma derivada segunda no espaço e no tempo. Então, como é que eu resolvo diferenças finitas? eu vou ter que substituir essa derivada segunda, vou substituir essa derivada segunda por diferenças finitas. E vai virar uma IDO no tempo, olha, eu integro no tempo. Vamos ver como é que a gente faz isso? É assim. Vamos lá. Eu sei que esse quadro, ele está um pouco carregado, infelizmente ele ficou carregado e vou tentar explicar aqui para vocês. Olha só. A curva que eu estou, essa curva contínua aqui, olha, que sobe, essa curva que sobe, que está aqui, vamos supor que é a minha função θ. A derivada, essa reta em preto aqui também, a derivada no ponto I, num ponto I qualquer. Então, eu tenho θI. Nesse ponto de θ, no ponto XI, eu tenho θI. A derivada no ponto, a derivada real é essa reta aqui. Vamos supor, gente, que agora eu vá fazer uma derivada por diferença daquela de triângulo. Olha, eu vou pegar um XI mais 1, vou pegar essa reta azul, olha, e vou passar uma derivada aqui, vou passar no ponto aqui e vou pegar essa inclinação azul. Se eu calcular essa inclinação azul, é diferença finita à direita, porque vai ser aqui, um Δθ, dividido por Δx, que é XI mais 1, menos XI. Essa distância aqui, olha, é um Δx. Então, olha, a derivada primeira de X, de θ com relação a X, no ponto I, nesse ponto I, pelo azul, vai ser θ de XI mais 1, menos θI, dividido por Δx. Então, vejam que aqui em cima, nessa reta, eu coloquei o ponto XI, θI. Aqui, o θI mais 1, XI mais 1, θI menos 1, XI mais 1. Então, vejam só, se eu calcular pela direita, a inclinação, se eu pegar a inclinação pela direita, ela vai ficar essa azul. Se eu pegar por trás, XI menos 1, XI, se eu pegar a inclinação usando o ponto anterior, ou um ponto de trás, fica esse aqui, olha, a derivada de θI em X, é θI menos θI menos 1, vai ser o θ, a inclinação aqui vai ser quem? Esse θI, θI menos 1, dividido por Δx, que é essa aqui, olha, que é essa aqui, é a esquerda para trás. E quem é a central? Eu pego o XI menos 1, XI mais 1, o Δx agora é duas vezes, a distância, olha, é duas vezes Δx. Quando eu pego, eu vou ter essa inclinação em roxo aqui, olha, que é a derivada central, de primeira ordem. Então, isso aqui, olha, é diferenças finitas, é como se fosse o Euler, é a mesma coisa, só que o Euler era para o tempo. Nesse caso aqui, olha, eu tenho as derivadas no espaço, a mesma explicação que foi dada lá para o Euler, a gente pode dar agora para diferenças finitas. Então, veja, olha, a derivada real nesse ponto é esse preto. A derivada direita é o azul, mas quando eu faço o Δx tender a zero, elas vão tender todas para a derivada real, tanto pela direita, quanto com o vermelho pela esquerda, quanto o central. O central, ele é interessante, porque ele está defasado do ponto aqui, olha, mas ele é quem mais tem inclinação próxima da inclinação real. Essa aqui é a inclinação real, esse roxo é o central, a diferença finita central, que é esse cara aqui, olha. Então, veja, eu posso ter, para a derivada primeira, eu posso ter a direita, a esquerda e a central. Eu sei que nesse ponto fica um pouco confuso, mas ele é muito parecido com a técnica de Euler. Eu faço a aproximação. O que eu faço? Se eu pego a derivada aqui no ponto, eu tiro a derivada, olha, como se eu fosse pegar a derivada aqui real, fica o Δθ sobre Δx para a direita, esquerda e central. Então, essas são as aproximações de segunda ordem. De primeira ordem. A aproximação de segunda ordem, depois a gente fala sobre ela, né? Porque essa nossa derivada aqui, olha, ela é de segunda ordem, mas voltando aqui, a diferença finita da direita, é esse ponto menos esse, devido por Δx, a esquerda é o de trás, menos o ponto, veja que o ponto que eu estou, é sempre o ponto I, é sempre o ponto I. A direita é esse menos esse, a esquerda é esse menos esse, e central é este menos esse, sobre dois Δx. Então, dá isso aqui. Esse aqui é o mais preciso. Às vezes, eu não consigo usar esse, eu posso usar esse, eu posso usar esse, mas depende. se o seu Δx for pequeno, todos os três vão ter o mesmo resultado. Tá certo? Então, vamos ver. De segunda ordem, olha, depois eu vou demonstrar para vocês, no segundo tempo da aula de hoje, a derivada de segunda ordem, ela fica assim, olha. Quem é a derivada segunda do θI com relação a x²? θI, lembra que, θI é o ponto que eu quero, ou xI. é o θI mais 1 menos 2θI mais θI menos 1 sobre Δx². É o de segunda ordem. Então, veja agora, esse aqui, ele é fácil de deduzir por séries de Taylor. A gente pode fazer depois por série de Taylor. Não vou fazer agora para não ficar muito chato e a gente já partir para a implementação. Então, vamos continuar aqui, olha. Se eu tiver esse problema, voltando ao problema anterior, eu peguei o α do alumínio, até o alumínio aqui. Alumínio. Pronto. Opa, é o meu computador que está com... Pronto. Deixa eu só consertar aqui o alumínio. Eita. Pronto. Ah... Está aqui. Olha só, peguei o α do alumínio, que é esse aqui, para a gente fazer um problema, né? Como é que fica? Olha, essa aqui é a equação diferencial parcial no ponto I. Está aqui, ela está escrita assim. Como é que eu faço para reduzir a uma EDO? Eu pego essa derivada segunda e substituo por essa derivada de segunda ordem aqui que eu dei para vocês. ela vai ficar assim, essa derivada vai ser θi mais 1 menos 2θi mais θi menos 1 sobre 2x². Então, vejam, pessoal, que na realidade as condições de contorno elas continuam valendo ainda, vai depender, a gente vai ver como aplicar as condições de contorno, mas a equação ela ficou assim, olha. Eu acho que eu vou... está aqui. Olha, a derivada de θi com tempo ela foi aproximada por essa aqui. Veja que esse lado ficou algébrico, olha. A derivada de θi com tempo vai ficar θi mais 1 menos 2θi mais θi menos 1 sobre θx². Vejam só, para você entender eu coloquei aqui, olha, eu coloquei 1 centímetro aqui. 2l igual a 1 centímetro de 0 a 1. Veja, então, a minha plaquinha ela tem 1 centímetro de espessura. Eu coloquei aqui, nesse extremo eu coloquei 100 graus e no outro extremo eu coloquei 500. No meio, porque sempre diferença finita, você tem que dividir por tamanhos iguais. Se eu dividir por 2 esse espaço, eu vou ter aqui meio centímetro, olha. Quem é o θi nesse ponto? Olha aqui que interessante, olha. Então, eu vou resolver a equação só para o ponto que eu não conheço, por quê? aqui é a condição de contorno em x igual a zero e aqui é a condição de contorno em x igual a 2l, que é 1. A temperatura aqui e aqui eu conheço, eu só não conheço nesse ponto. Então, vejam só, se eu pegar essa equação e só usar no ponto 1 aqui, vai ficar assim, a derivada de θ1 com o tempo, ela foi aproximada por um alfa que multiplica. Se aqui, se o i vale 1, aqui é o θ2 menos 2 θ1 mais o θ0. Veja, o θ1 é o ponto que eu quero. Esse aqui é o θ2 e esse aqui é o θ0. Então, eu conheço o θ2 e conheço o θ0. E aí, o espaço, como o alfa está em metros, o espaço eu coloquei em metros, olha. Meio centímetro é 0,005 ao quadrado, porque daqui até aqui, eu tenho meio. Então, o Δx ao quadrado e a equação, veja, eu conheço o θ2 e conheço o θ0. Olha, θ2 é 500 e o θ0 é 100. A equação ficou assim, olha. Essa equação tem, inclusive, solução analítica, né? E qual é a condição inicial? Que no tempo tal igual a zero, o θ1 vale 25. Essa equação. Só para vocês observarem como é que essa técnica é fácil de usar. Imagina o seguinte, se eu estivesse trabalhando com regime permanente, esse cara aqui dá zero, então, esse lado aqui é igual a zero. O alfa basta dividir no zero, dá zero. O 0,05 ao quadrado multiplica o zero que dá zero, então, o que eu fico? Eu fico com 500 menos 2 θ1 mais 100 igual a zero. Ou seja, 600 menos 2 θ1 é igual a zero. Ou seja, 2 θ1 igual a 600. θ1 é 300. É o que eu tenho aqui embaixo, olha. É o que eu fiz aqui do lado esquerdo embaixo, olha. 500 menos 2 θ1 mais 100 igual a zero. Ou seja, θ1 é 300. Então, vejam que por diferenças finitas, facilmente, eu achei o θ1, aqui no centro para o regime permanente. E como é que fica no transiente? É só eu integrar essa equação aqui, olha. Gente, isso aqui, inclusive, tem solução analítica, a integral dessa equação aqui. Mas eu implementei ele no L-Sold para vocês verem e depois a gente vai estender para dois pontos, três pontos, a gente vai fazendo, tá? Então, agora são 3 e 10, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar essa equaçãozinha aqui, olha, na L-Sold. Então, alguém tem alguma pergunta ou podemos ir já para a implementação? Então, nós vamos implementar essa equação aqui, olha, na L-Sold, né? Então, vamos lá. Eu já fiz isso, como a gente já, mas a gente vai lá, mini curso, vocês estão vendo a tela aí, né, gente? Alguém fala aí, oi? Sim, dá para ver, professor. Ah, tá, solução do EDP, ó. Eu vou pegar aqui, ó, L-Sold para um ponto. Estou abrindo aqui o meu L-Sold. Está aqui. Olha só, aplicação do L-Sold, né? Para a integração de EDOs. Ó, o modelo é de calor, uma equação diferencial parcial. Tem nada disso aqui, isso aqui ficou, é que eu já peguei o outro, ó. Pronto, ó. Aqui vou limpar as variáveis, o Z0 é inicialização, né? Então, vejam, se eu tenho um ponto, a equação, ela só tem uma inicialização, ó, no tempo T igual a zero, o θ1 vale 25. O tempo, eu tinha colocado aqui, ó, ele vai variar de zero até um segundo. Veja que é rapidinho, porque aquela constante alfa está em metros quadrados por segundo. E vou ter mil pontos, eu vou até tirar mil pontos, vou colocar só cem. Então, eu vou integrar de zero a um, vou integrar de zero a um, e vou ter cem pontos lá na integração. E chamei taxa de C1 e Z0. Vamos abrir a taxa, aonde está a equaçãozinha, que é essa taxa aqui, ó. Olha só, chamei aqui, taxa 1, Z e T, assim, escreve a function, como a gente viu na aula passada, tem um ponto interno, o alfa é 8,14. É, a unidade, né, para você ter metro quadrado por segundo, por segundo, está aqui. O delta X é 0,05, e essa aqui é a equaçãozinha, olha, a derivada, vou colocar aqui para vocês verem o que eu estou escrevendo aqui, ó. É a derivada, eu vou pôr teta, teta 1, variando, derivada no tempo, ela é igual a alfa que multiplica, vou colocar aqui, ó, ó, teta 0, menos 2 vezes teta 1, mais teta 2, fecha, dividido por delta X ao quadrado. Coloquei na forma de comentário para você ver essa aqui, ó. Essa aqui, ó, é a condição de contorno 1, a gente pode até colocar assim, ó, a condição de contorno 1 é 100 graus, 100 graus, ponto e vírgula, condição de contorno 2 é 500 graus Celsius, ponto e vírgula, e aí aqui, ó, só para você ver, ó, a condição de contorno 1, condição de contorno 1, e aqui, ó, é a condição de contorno 2. Então, veja aí. Essa ficou bem simples, tá vendo? A gente integrou aquela equaçãozinha. Inclusive, gente, isso aqui, olha, esse D de Z, esse aqui, ó, o Z dot, vou colocar como comentário para vocês lembrar da aula passada, ó, o Z dot, né, de 1, é a derivada de teta 1 com o tempo. Só para você se lembrar. O Z, por quê? Aqui, aquela equação, olha, deixa eu voltar na apresentação. Tá vendo aqui, ó, D de teta 1, D de tal. D de teta 1, D de tal. A gente implementa assim, né, se alguém tiver alguma dúvida, vou salvar, salvar o arquivo, vem para cá. Então, eu vou imprimir, olha, tempo, vou imprimir aqui o que voltar agora. Lembra que esses dois pontos é variando no tempo, vamos rodar para a gente ver. Ele deu algum erro? Deu, não. Pronto, Olha só. Tá vendo, ó, temperatura, função do tempo, em segundos. É a temperatura de qual ponto? Para X igual a meio, lembra, ó, para X igual a meio, X1 igual a meio. Então, veja, olha, ela rapidamente, em meio segundo, ela atingiu os 300 graus. Lembra no regime permanente? Aqui, ó, o teta 1 era 300. Porque o transiente, ele chega no permanente. Aí. Resolvida para um ponto. Um pontinho, teta 1, variando com o tempo, chegamos na solução rapidamente. Agora, qual é a grande vantagem, gente? A grande vantagem é que a gente coloca agora o ponto 2 facilmente aqui, com dois pontos, né, para integrar. Nós vamos agora partir, nós vamos integrar para dois pontos. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Vou abrir para vocês aí, podem perguntar. Professor, até agora nada. Ninguém? Mas ninguém tem nenhuma perguntinha? Professor, por que isso? porque aquilo, ó, integrado de zero a um segundo, eu integrei. Sabe por que, gente, que eu coloquei um segundo? Porque, olha só, se eu colocar 10, aqui ficou 10 agora, ó. Se eu rodar, olha como é que ele vai ficar. Olha só. Está vendo? Rapidamente, ó, a gente vê aqui, ele já chegou em 300 aqui, com menos de, né, com meio segundo. Por isso que eu coloquei um lá. Mas podia ser 10 também, não tem problema, né? Aqui eu coloquei um. Está vendo? Um segundo, né? É por causa do alfa. Esse parâmetro, vamos supor, gente, que eu não tivesse um alumínio, que eu tivesse madeira, que é 100 vezes menos condutivo. Então, eu diminui aqui, olha, só para vocês entenderem, eu diminui o alfa, que é o coeficiente de transferência de calor. agora a minha transferência de calor, ela vai ser, na realidade, eu pus ela mais rápido, é 100 vezes menor, né? Então, é 10 a menos 7. Olha como é que vai ficar o perfil, Só mudei o parâmetro, eu mudei agora para outro parâmetro. Eu dificultei a transferência de calor. Olha lá. em 10 ainda não deu. Em 1 não deu. Vamos colocar 100 segundos, olha. Porque agora é uma madeira, por exemplo, né? Mudei de material, olha. Ele vai entrar em regime, olha, em 60, em quase 80 segundos, olha. De 100 para 500. Veja que eu posso mudar o parâmetro com facilidade, né? Está certo? Só vou voltar para o anterior, porque isso aqui eu mando para vocês, 10 a menos 5, para ficar direitinho, né? Então, vamos rodar, só para ver se a gente não perdeu. Opa. É aqui que eu rodo, né? Tinha rodado no campo errado, Está vendo? Ele não deu, porque eu pus muito tempo aqui. Eu vou tirar aqui, vou deixar um de novo aqui. Estou integrando de zero a um segundo, tenho 100, eu integro em 100, eu tenho 100 pontos no tempo, né? Olha, volto aqui para vocês. Aí ficou aquele gráfico bonitinho. Esse eu mando para vocês. Olha só que interessante aqui, olha. A temperatura, 299,673. Alguém pode dizer por que que não chegou em 300? Porque a solução analítica é 300. Alguém saberia dizer por que que não deu 300 graus? É um erro bem pequeno aí, menos de 1%, né? 0,5%. Alguém poderia... Por que, gente? Erro da aproximação da técnica. Vejam que era para ter dado 300, deu 299,67. Então, voltando para cá, nós reduzimos a EDP a uma EDO. Olha só que bonitinha que ficou, ficou bem fácil. Volto a dizer, essa aqui tem solução analítica. Por que que a gente implementou? Para vocês verem, ela é implementada, tá? Implementou, então ficou assim. Bom, mas, professores, só em vez de ter um ponto, eu tivesse dois pontos. A gente, antes de ir para o café, a gente vai ver como é que fica dois pontos. Volto ao mesmo problema. Só que agora, ao invés de dividir, eu dividi o intervalo por 3. 1 dividido por 3 dá 0,33, é o primeiro ponto, e 0,66 é o ponto X2. O X1 é 0,33, X2 é 0,66. Mas o delta sempre é de 0,33. Daqui até aqui é 0,33, daqui até aqui 0,33, e daqui até aqui 0,33. Apliquei diferenças finitas de segunda ordem. A equação foi reduzida para cá, né? E aí, agora eu aplico, vou aplicar no ponto I igual a 1. Quando o I for 1, aqui vai dar θ2 menos 2θ1 mais θ0, que é isso aqui. Eu já coloquei, a condição de contorno 1 está aqui, θ0 é isso aqui. Está aqui. Delta X ao quadrado. E quando o I for 2, que agora eu vou aplicar a equação neste ponto aqui, eu vou ter o d de θ2 de edital vai ser o θ3. Quem é o θ3? É 500, só. Menos 2θ1 mais θ1. Veja, que agora virou um sistema. Virou um sistema. se eu pegar agora, se eu pegar agora, fizer o regime permanente, se fosse regime permanente, esse cara vai para zero, esse vai para zero. Então, eu igualo essa equação a zero, igualo essa zero. Vai ficar um sisteminha, um sisteminha linear. Eu vou achar que o θ1 é 233,33 e o θ2 é 366,66. Dá para fazer na mão. Vocês podem tentar fazer isso agora na hora do lanche, do recreio. Vocês vão ver. Quem não conseguir pode perguntar, mas é fácil. Olha, porque vai ficar assim. O sistema é o seguinte. θ2 menos 2θ1 mais 100 igual a zero. 500 menos 2θ2 mais θ1 igual a zero. Aí, eu consigo tirar o θ1 e o θ2. Dá isso aqui. Só que agora eu tenho duas equações diferenciais ordinárias que eu integro no tempo. Está aqui. No tempo tal igual a zero. Então, vou pegar o θ1, θ2 no tempo t igual a zero vale 25. E aí, a gente vai implementar. Como está faltando aí 5, 10 minutos para a gente dar essa pausa aí de 30 minutos, eu vou deixar para a gente implementar, para a gente implementar, fazer essa implementação na próxima etapa. Está bem, gente? Então, vamos parar agora até 4 horas. Alguém tem alguma pergunta? Nada, professor. Nada? Nem vocês? Não, obrigada. Então, está bom. Então, o que a gente vai fazer no segundo tempo? Nós vamos começar. Eu vou, antes da gente sair, eu vou mostrar para vocês. Eu vou demonstrar a derivada de segunda ordem, como é que a gente chega nessa. Vou demonstrar essa equaçãozinha aqui. E a gente vai fazer a implementação. Nós vamos implementar este exemplo aqui, que a gente viu agora. e vamos depois generalizar para N pontos qualquer. Está bom, gente? Então, obrigado. Até 4 horas. Show. Beleza, cara. Beleza. Então, como é que eu paro de compartilhar aqui? Parei. Então, até 4 horas, gente. Obrigado. Vamos lá. Obrigado.